Acadêmicos e convidados da Academia Paulista de Letras participaram de uma apresentação cimenatográfica e discutiram arte e psicanálise. O auditório da Academia Paulista de Letras foi palco de uma profunda discussão sobre dramaturgia, cinema e a psicanálise lacaniana. Os convidados assistiram a projeção do filme Adiel Lacan, do diretor americano Richard Leeds, adaptado das obras da acadêmica Beth Milan, O Papagaio e o Doutor, e de sua peça Adeus Doutor. Esse trabalho é um trabalho que é o resultado de 50 anos, comecei minha análise com Lacan com 28 anos, há 50 anos, e foi um percurso da análise, da tradução do seminário dele, depois eu escrevi um romance, depois eu escrevi uma peça de teatro, depois eu apresentei a preça de teatro em Nova York e o resultado dessa apresentação foi a adaptação para o cinema. É o primeiro filme no qual o Lacan, que foi o grande psicanalista do século passado, aparece. As falas da personagem Seriena e do psicanalista francês Lacan foram tema de uma mesa de debate composta por Djamila Ribeiro, Beth Milan e Maria Adelaide Amaral, com a participação de todos os presentes. Ela escreve muitíssimo bem, além de ser uma excelente psicanalista, ela é uma autora de teatro, ela tem uma noção da dramaturgia que é extraordinária, ela tem a noção do ritmo, ela tem a noção de todos os elementos necessários de uma boa peça de teatro. É muito instigante, é fascinante, e ela escreve como você assiste a peça, ou você lê a peça, ou você assiste o filme como se fosse um thriller, é muito interessante. Na cena, né, que Lacan vai dizer ser árabe, judeu, negro, como deve ser doloroso o racismo voltado contra si mesmo e como esses sistemas de opressões, de fato, eles geram essa questão do auto-ódio, da gente não querer pertencer, da gente negar as nossas origens. E foi muito importante a projeção desse filme, que é baseado em dois livros da Beth, né, a Beth hoje exerce a psicanálise, ela tem uma clientela enorme, e nós vimos que as pessoas se interessaram, né. O processo literário se dá em muitos lugares, os saberes, eles acontecem em muitos lugares, então você poderia assistir um filme, refletir sobre teorias psicanalíticas, discutir sobre o papel da mulher e do homem, numa relação de respeito. Hugo Rocha para a Rede Vida de Televisão.